Eu vou contar uma coisa pra vocês, ó, ninguém tá ouvindo, é um segredo, tá? Eu acho que o Hulk tem que tentar fazer isso com o Blade, vocês não acham? Não vai ser bom isso? Vai ser bom, né? Vamos tentar? Então vai. Ó, é o seguinte, sabe o que eu tava falando aqui? Eu acho assim, eu só acho que o Hulk deveria fazer esse número com o Blade do seu pai. Hulk, você não tava bravo. Hoje é seu dia de ser o... Você é o Vin Diesel brasileiro, você é o The Rock, um herói de ação. Vem, Blade. Vamos compensar o salário, Hulk, vem. Vamos compensar. Afastem, meninas, afastem que isso pode ser perigoso. Vem pra cá. É o seguinte, você vai ter que carregar o Hulk aqui em cima e o Hulk vai abrir um espacate, igual a Raíssa Gabi. O que você tem aí? Você não tem nada aí, abrir um espacate, é isso? Combinado? Combinado, hein, Hulk, não fica com medo, não. Bota a música bonita, Dutra, que vai ser emocionante, isso. Cadê a mão? Meu Deus, o que é isso? Onde eles vão? Parece um sapo cururu. Aí carrega ele pelo suvaco, Blade, é pelo suvaco. Abre o espacate, Hulk. Sensacional. Esse é o pior espacate que eu já vi na vida. Sensacional. Tem mais? Vocês não querem acabar com... Ah, que acaba abraçado. Uma salva de palmas. Eles acabaram igual vocês, abraçadinhos. Foi muito bonito, foi ruim.